Música Oi, vamos falar como fica o tempo para essa sexta-feira. Em todo o Rio Grande do Sul segue o calor, mas há possibilidade novamente de pancadas isoladas de chuva à tarde. Nas áreas serras, as mínimas podem atingir os 15 graus. A máxima fica em 38 na fronteira oeste. No Vale do Sino, será pancadas de chuva provocadas pelo calor. A mínima fica em 24 e a máxima não ultrapassa os 36 graus. No Vale do Paranhana, as condições são parecidas, onde o sol aparece entre nuvens e a chuva chega à tarde. As marcas variam de 25 a 35 graus. No Vale do Caí, o calor também seguirá intenso e há risco de chuva. A temperatura oscila entre 25 e 35 graus. Já em Gramado e Canela, o dia começa com a temperatura de 19 graus, mas a máxima pode atingir os 29. À tarde, há risco de chuva isolada na região. Em Tramandaí e região, sol e chuva durante a tarde. As marcas variam entre 23 e 31 graus. Em Gravataí e Cachoeirinha, sol e calor na maior parte do dia. Há chances também de chuva à tarde. A mínima fica em 23 e a máxima atinge os 35 graus. Bom, é isso. Uma ótima sexta-feira. Até a próxima. Tchau.